E aí pessoal, tudo tranquilo? Hoje estamos acompanhando aqui o translado das novas locomotivas Webtec ES44ACI da Rumo, numeração 2550 e 2551, são as duas primeiras ES locomotivas Que estão indo para Rumo, saíram hoje da fábrica, estamos aqui acompanhando o translado delas até o pátio do Barreiro Nesse momento estamos acompanhando aqui a manobra no pátio e estação do Ferrugem, aqui em Belo Horizonte Onde o trem vai até na frente, muda a chave e volta sentido o pátio do Barreiro Vamos acompanhar até a chegada desse trem no pátio do Barreiro, acompanhar as manobras Então assiste até o final, porque esse vídeo está bem interessante E se inscreva no canal, se ainda não for inscrito, que tem muito vídeo bacana para sair Estão sempre acompanhando a chegada dos novos locomotivos, galera, bora acompanhar O trem já foi ali na frente, já mudou a chave, agora trocou de linha Agora tendo a linha que vai sentido o pátio do Barreiro Para quem não sabe, esse trem vem sempre com uma locomotiva na cauda e uma na cabeça Aí as ES44SI que estavam rebocadas na cabeça do trem, agora estão na cauda Estão vindo rebocadas na cauda com outra locomotiva Esse trem com pranchas vazias, a gente foi deixar alguma carga lá Agora o trem da MRS pegou as locomotivas da Rumo E agora está sentindo o pátio do Barreiro, já está vindo já As novas locomotivas ES44SI, novidade aqui no Brasil Finalmente chegou a Zesta, a Pactola Larga, né A revolução é a nossa ferrovia, galera Tem muita coisa bacana vindo da nossa ferrovia, né Muito trem, muito trecho novo E vamos acompanhar tudo aí, se Deus quiser Velocidade aqui bem restrita, né Já que o trecho aqui não recebe muito a intenção Tem parte devagar aqui, né E aqui chegando aqui de costa, né As novas locomotivas ES44SI da Rumo Bora acompanhar Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Ó, a crise é gente boa Tá vendo? Vamos com a Lufus Automotivos Vamos na frente e vamos lá atrás, né E vai pelo visto com dois maquinistas, né Aí pessoal, locomotivos ES44SI da Rumo Sentindo o Pátio do Barreiro Nesse trecho que daqui uns anos Se tudo der certo vai ser a linha 2 do metrô, né Vamos aguardar Aí pessoal, dupla de locomotiva ES44SI Chegando aqui no Pátio do Barreiro, galera Agora vamos acompanhar um pouquinho da manobra dessas locomotivas, né Mas antes, galera Vamos pedir pra vocês se inscrever no canal Se ainda não for inscrito, né Estão sempre registrando as novidades da Ferrovia A gente acorda cedo pra fazer esse registro pra vocês, né É bem difícil Então a gente conta aí com sua inscrição pra dar aquela força Quanto mais gente se inscrever no canal Mais YouTube divulga o canal pra pessoas novas E com isso nosso hobby só tem a crescer, galera Então conta aí com a sua inscrição Gente, repara, né Que o pé da locomotiva é bem diferente, né Esse radiador dela é completamente diferente da C44I, né Já que aqui tem um motor Gevo 12 cilindros, né Motor Evolução da GE, né Que projetou essa máquina, né Comenta aí, galera Se inscrever no canal, né E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.